Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Sorrindo pra vida. Bom dia. Que coisa boa você com a gente. Logo cedinho, nessa segunda-feira. Hoje, 29 de abril. Estamos aí iniciando semana de trabalhos. Pra quem começou domingo, né? Deus abençoe. Nós estamos assim, com o coração ainda na festa da misericórdia. Quero mandar um beijo carinhoso pra quem esteve conosco, os nossos peregrinos. Bom dia pra toda a Canção Nova ligadinha agora no Sorrindo pra Vida. Aqui nos departamentos, na Fundação João Paulo II, na Comunidade Canção Nova. Em tantos cantinhos aqui na nossa Chácara Santa Cruz. Que está sendo assim, arrumadinha agora, né? Passou a multidão aqui neste final de semana. E a gente vai vendo os meninos da obra ali arrumando, limpando. Já tá toda limpa, gente. Já tá pelo menos metade. Eu já vi que tava limpa, arrumadinha. Mas nós ficamos muito felizes quando a nossa casa tá cheia. E cheia de gente boa, de famílias lindas que vieram experimentar, neste final de semana, uma graça muito especial que é a festa da misericórdia. Deus abençoe você que veio, você que viveu a festa da misericórdia aí na sua diocese, na sua cidade. E acompanhou também alguns trechos. que coisa linda ver aquele centro de evangelização cheinho. Hoje, Alexandre aqui comigo, com a gente, com você. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Paula. Bom dia aos meus irmãos da bancada do Sorrindo. Bom dia pra você que nos acompanha no Sorrindo pra Vida. Deus abençoe. Eu também estive acompanhando a festa da misericórdia. Estava em missão esse final de semana com a minha esposa. É, onde vocês foram? Para Apucarana, interior do Paraná. Fomos lá e vivemos a festa da misericórdia lá. Então, um abraço a todo mundo aí de Apucarana, região. Um abraço pro Grupo das Mães Intercessores. Inclusive, Paula, o pessoal lá do Grupo das Mães Intercessores é um trabalho lindíssimo, belíssimo. A Rosenin deu uma formação lá para o Grupo das Mães e elas já estão se mexendo lá porque querem você lá. É só chamar que eu vou. Elas querem a Paula Guimarães lá no que vem falando com as mães e é um trabalho belíssimo. A Rosenin voltou assim, edificada, deu uma formação para as mães. Eu fiquei lá acompanhando, ajudando na oração. Trabalho belíssimo que vale a pena conhecer que começou lá em Apucarana e já se espalhou pela Diocese. Já tem várias cidades ali do Paraná. É uma característica das mães, das mulheres quando a gente se junta, né, gente? É uma coisa linda. Aliás, Alexandre, esse final de semana é o acampamento das mães, né? O encontro nacional das mães que oram pelos filhos. Tem mães se preparando no Brasil inteiro para vir para cá. Eu acho que são mais de 15 mil mães. Quando a mãe reza, né? Quando eu fui para Vitória, já era mais de 10 mil. Então, aqui, né, o ano passado, já muitas mães e esse movimento tem crescido cada dia mais. Mulher, quando se junta para fazer coisa boa, dá muito certo. Tem que rezar, né? E as mulheres estão rezando, graças a Deus. As mães estão rezando. Falta agora os pais. Os pais, então, por favor. Os pais, por favor, também rezem. Se bem que, graças a Deus, a gente sabe que o terço dos homens, né? Sim. Está crescendo muito. Então, os homens também estão rezando aí, mas precisa a gente rezar mais. Então, nós, homens, também temos que assumir nosso papel, tá bom, gente? É um movimento lindo também, que tem crescido a cada ano. Movimento do terço dos homens, né? Sim. Homens e mulheres de Deus, esse é o caminho para o céu. E olha aqui, falando em família, quem está aqui de volta, a gente fica muito feliz. Um dos programas mais lindos da semana passada, eles estavam. é o Rubens e a Tânia. Bem-vindo, Rubens. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia a toda essa bancada. Bom dia a você, que está sintonizado no Sistema Canção Nova de Comunicação, depois de um banho da misericórdia de Deus. Essa expressão. Nós estamos aqui, livres, à vontade, com o coração aberto para cantar, para louvar, bem dizer o Senhor. Estou muito feliz de estar aqui. Bom demais, né? E aí, Tânia? Muito bom, Paulinha. Bom dia. Bom dia, bom dia, né? Para todos que nos acompanham. E nesse ritmo e da misericórdia, ainda vivendo essa festa, como a gente precisa da misericórdia de Deus, e vocês falando aí das mães, eu lembrei muito de Santa Faustina. Não me recordo certo a frase dela, mas ela diz assim, que no momento em que as palavras não resolvem, que o que resolve é a oração. E resolve? Então, aí ela diz muito assim. Então, tem hora que é preciso calar. Silenciar. Ela fala dos conselhos. Tem hora que o conselho não adianta. E é preciso a oração. E nós que somos mães sabemos bem disso. Sabemos muito. Principalmente aquela fase da adolescência, que não é fácil. Então, a gente precisa mesmo rezar. E como a Paula falou, quando as mães se unem por algo muito bom, pelos filhos, é uma graça muito grande. esse dom da maternidade. Que o mundo hoje parece que não valoriza tanto, mas é um dom precioso da mulher. Preciosíssimo. E até a palavra de Deus diz que a mulher se salva pela maternidade. Olha aí. Eu escrevi a passagem. Aliás, convido você aí nas minhas redes sociais ver a declaração de amor que eu fiz. Porque mãe é assim, mãe transborda. Mãe não consegue guardar. Tem que contar para todo mundo. O filho até passa vergonha. Sim, é. Passa também. E é essa riqueza da maternidade. Isso que a Tânia lembrou com tanta graça. Gente, é tanta coisa boa hoje para falar. Primeiro vou receber o nosso maestro aqui que ele faz toda a diferença nessa bancada. Bem-vindo, maestro. Bom dia, Tânia. Bom dia, bom dia. Maravilha. Posso falar a frase do Papa? Você deve. Eu estou doida aqui para falar. Eu vou falar. É difícil, mas eu vou falar. Então, vamos lá. É pedir ao Senhor a graça de perdoar. que perdoar é uma graça. Gente, olha o desenho que a Priscila colocou lá, o nosso diretor. Maravilha. É isso aí. Que simpatia é essa, Priscila? É um casal. É a cara do... É o Papa Francisco nos ensinando. Entendi o que você falou, sabe? Porque não é fácil. Não é fácil perdoar, não é, gente? Mas olha aí o Papa falando. Perdi ao Senhor a graça de perdoar. É graça. Porque geralmente as pessoas ficam no sentimento e perdoar é uma decisão. Você passa pelo sentimento, sim, mas você precisa decidir. Eu quero, eu preciso. Sair, né? Da melancolia, da tristeza, da falta de perdão. Do ressentimento, da coisa que vai sentir novamente, mas eu vou. Por quê? Eu vou ser beneficiado. Quando você perdoa, você é primeiro. É inteligência, né? É inteligência. É da nossa parte. É inteligência. Tomar essa decisão. Sabe, olha a quantidade de generosos do seu lado aí. Muita coisa, muita coisa. Eu vou pedir para a nossa equipe mostrar. Val, entra na conversa, dá uma olhadinha ali. Bom dia. Bom dia, minha irmã. Eu que trouxe esses generosos ontem. Esses, gente, foram os que entregaram nas minhas mãos. Cheguei. Alguns. Você veio com um carrinho, assim, para trazer? Literalmente, com um carrinho. Acertou em cheio. Graças a Deus. Eu e a Annalice, esses eram alguns dos que estavam reservados que a família Canção Nova foi dizendo, Val, esses aí são para mostrar sorrindo para a vida. E essas são as histórias que eu conheço. Olha, aquela Nossa Senhora ali, que está aparecendo agora na imagem, conto para quem nos acompanha pela rádio. Ela foi nos contando, foi a filha que trouxe, a Débora Jamili. Ela é de Periperi, lá no Piauí. E ela disse assim, Val, minha mãe que customizou essa imagem de Nossa Senhora, em agradecimento. Ela sofreu um acidente que quebrou todos os ossos dos membros. Então, pensa aí, os dois braços, as duas pernas. Ela falou assim que todos, dos dedos, do antebraço, do braço. E ela ficou imobilizada. E a companhia era a Canção Nova. E ela falou, minha mãe acreditou na minha mudança de vida, na minha convecção, mas também acreditou na cura. E ela falou, Val, eu estou inteira. Eu estava toda quebrada, mas eu estou inteira, graças à programação da TV Canção Nova. E aí, a mãe dela customizou a imagem de Nossa Senhora. Mas não parou naqueles lá, não. Vou mostrar o que está na minha bancada, gente. Conto para vocês. Essa é a Binha, do Canção Nova Kids. Ah, ela aqui, ó. Assim, foi a Ione. A Ione, ela é de Caçapava, se eu não me engano. Ela falou, Val, eu faço esse trabalho em crochê. Vocês falaram tanto nesses últimos dias. A Binha ali, perto de Jesus, quem está vendo a revista, ela falou assim, eu faço esse trabalho. Resolvi fazer do cantinho da criança. Prometeu que vai fazer a bancada de Sorrindo para a Vida. Quero ver como é que vai ser. Imagina do sapo. O sapo. O que a gente pensou no sapo? Todo mundo quer ver o sapo, né? Todo mundo quer ver o sapo. Gente, a gente se diverte com o sapo aqui. O sapo não pode faltar. Mas deixa eu mostrar esse aqui, foi o Wesley Daniel. Ele tem seis anos, gente. Está cheio de moedinha aqui. Camiseta de futebol, seleção. Ele é do bairro Bela Vista, Santo Antônio de Posse, São Paulo. Quero mandar um beijo para a dona Margarida. Ela tem 93 anos, gente. A dona Margarida, ela é de Santo Amaro, no estado de São Paulo. Ela mesma que juntou aqui as moedinhas, pediu para a filha dela para trazer, porque ela não pôde vir. Esse aqui foi a Elza. A Elza falou assim, Val, eu quero entregar para você pesado. Gente, ela andou tanto no centro de evangelização, até encontrar. Segura aqui, Alexandre, para todo mundo. Sente o drama. É delicadinha a embalagem, mas está bem pesada. 93 anos que você falou? 93 anos foi a dona Margarida. Dona Margarida. Mas a dona Elza Rubão, ela ficou um ano inteiro juntando as moedas para trazer para nós. E aí ela contou que foi a primeira vez que ela veio à Canção Nova. Ela falou, a Canção Nova me ajuda tanto, então eu queria ofertar algo. Então fui juntando as moedas para trazer para vocês. Mas eu quero, em nome de todos, não consigo contar a história de todos eles, mas foram tantas pessoas, deixaram fotos. Mas tem uns nomes aqui. Pode mandar o nome da cidade, pelo menos? Então fala, por favor, Paulo. Olha aqui, a Elza que você falou é de Cubatão. Cubatão, exatamente. São Paulo. É a sua terra lá, a terra do Rubens. A terra do Rubens. É a região ali, aqui do interior do estado de São Paulo. É isso mesmo. Olha, a Maria Aparecida Pereira, de São José dos Campos, da paróquia Nossa Senhora Pepeta Socorro, doou uma toalha de crochê branca, está aqui, na nossa bancada. A mulher da Maria Aparecida. O Porquinho Azul tem dono. Maria, agora é da Canção Nova, mas foi a Maria Aljonas, de Upionópolis, Paraná, mandou para a gente. Tem um cofrinho generoso, e um pano rosa ali, da Maria Paula Martins, de 87 anos, mandou para a gente. A Elza, Dona Margarida, a Val já falou. O Wesley também, a Val já falou, de Santo Antônio da Posse. A Mari Leia, de Juiz de Fora, mandou também o seu generoso. A Lucineia Garceis, o José Estevam, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O boneco de tricô, foi a Ione, de Caçapava. A Vera Lúcia, de Vinhedo, São Paulo, um cofre com uma garrafinha d'água. Bebe a água, ainda manda para a gente o cofrinho, gente. É a criatividade do povo, né? É a Eliane de Jaú, mandou também. A Maria Luíza, de Maracaí. E a última aqui, Maria do Carmo, de Valença, no Rio de Janeiro. Gente, um pouquinho, graças a Deus, dessa linda família Canção Nova, Val. Linda, linda. Cada um teve uma criatividade mais linda que a outra para ajudar essa obra. Para nos ajudar. Quero ainda mandar um abraço para a Cássia, de Sorocaba, recebi tua encomenda, viu, Cássia? Dona Anitta também, Dona Anitta deixou aqui comigo, falou assim, Val, tem um negocinho que você entregar a Padre Adriana. Ele está em viagem, assim que chegar eu entrego, tá bom, Dona Anitta? E tantos outros. Abraços para toda a bancada aqui do Sorrindo para a Vida. Deus abençoe. Pessoal, conheci o pessoal de Arrozal, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tinha muita gente, muita gente de Minas Gerais, do Nordeste. Olha, foi uma linda, linda festa. Espero que vocês já tenham anotado, porque sempre assim, no segundo domingo de Páscoa, a gente tem esse encontro marcado aqui na Canção Nova, na Festa da Misericórdia. Quem acompanhou pela TV e não pôde vir, ficou com vontade, então faça como a Elza, já vá se programando para você poder vir no próximo ano. Quero que você partilhe aquilo que foram os feitos do Senhor na sua vida, na Festa da Misericórdia, mas também aqui no nosso programa Sorrindo para a Vida, porque Deus segue agindo no meio de nós. Então vamos participar? Gostaria que você participasse através do nosso e-mail, é sorrindopravida arroba cancionova.com sorrindopravida arroba cancionova.com Esse é o nosso e-mail. Gostaria que você também pudesse participar conosco, interagindo aí nas redes sociais. Sei que tem muita gente que gosta. Twitter e Instagram arroba sorrindopravida. Use lá a hashtag sorrindopravida. Você pode participar também lá no Facebook, já tem a nossa foto, facebook.com barra sorrindopravida.cn. Aguardo o teu recadinho, a sua partilha. Paula, muitas pessoas falando Val, já fiz meu algo a mais através da ação. Ótimo. Palavras que curam. Vou aproveitar com o Alexandre, gente. Alexandre, você é um dos pregadores aqui. Um dos pregadores desse mês. Esse mês. Aliás, está à disposição já de todos os sócios e Rubens e Tânia, a gente é assim. Sempre fica pensando, a Canção Nova fica pensando como agradecer os sócios, né? Que sempre realizam o seu algo a mais. Sem dúvida. O sócio fica inquieto em casa, né? É assim, se sente mesmo parte da família Canção Nova e pensa, o que eu posso fazer para essa obra não parar? Então, acaba realizando o seu algo a mais. Para esse mês, quem estiver, então, fazendo o seu algo a mais, além da sua contribuição mensal que não tem valor estipulado, o sócio já está acostumado, mas quem estiver usando esse boleto aqui, laranja, da ação Palavras que Curam, no valor mínimo de 20, já vai estar disponível no site, anota aí, palavrasquecuram.cancionnova.com, as palestras sobre ansiedade e depressão, sobre ficar firmes na fé, o Alexandre deixa a gente combatente na fé, como aguentar, gente, na hora da tribulação. Dicas valiosas do Dunga, do Padre Danos Andoná, do Padre Bruno, está certo? Olha, o Dunga está falando sobre droga, alcoolismo e outros vícios. O combatente na fé, o Alexandre, ansiedade e depressão, o Padre Adriano, e o Padre Bruno Costa, em Cristo, superamos os sofrimentos. É só entrar nesse site, com o CPF, já fica disponível. Sim. Quem participar da ação, porque não é só abril, né, Val? Abril, maio e junho. Abril, maio e junho. No final dos três meses, tem presente para quem... Tem um presente, esse presente, é um presente assim, feito sob medida, encomenda para você, que é sócio, com muito amor e carinho, porque você vai receber na sua casa esse DVD, e eu já preciso dizer para você, é um conteúdo exclusivo do nosso pai fundador, mas juntamente com os doze conteúdos da ação, ao longo dos três meses. Eu queria dizer uma coisa muito importante para você, que esse conteúdo, do Palavras que Curam, foi feito com muito amor e carinho, é exclusivo. Tanto que eu partilhei isso num dos programas da TV Canção Nova, Juntos Somos Mais, eu disse assim, que essa pregação, que eu faço nessa ação evangelizadora, Palavras que Curam, cinco lições para o combatente na fé, você não vai encontrar em palestra, em livros. É, não vai, porque é exclusivamente para o sócio, e para quem participar dessa nossa ação evangelizadora. E esse conteúdo nasceu a partir do estudo da palavra. Então assim, foi um conteúdo, foi rezado, foi querido por Deus, tanto que eu já tive oportunidade, eu partilho isso com vocês, que eu já tive oportunidade de utilizar dessa pregação em outros encontros e Deus sempre segurava, falava não, não, não. Não é o momento. Parece que não é a hora. E foi esse momento. Então, é um conteúdo feito com muito amor e carinho. Então, nessa ação evangelizadora, que os nossos sócios possam de fato compreender isso, é a Canção Nova dizendo para você, por tamanha generosidade, tanto generoso, que chega tanto gesto de carinho do povo de Deus, é a Canção Nova dizendo para você, olha, oriprato eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. É oração. É oração, é a palavra de Deus. Então, é uma forma da gente também agradecer ao sócio, de dar a você que é sócio esse conteúdo. Ô Val, quem não é sócio pode participar com a gente, entrando em contato com a gente, vai se tornar um sócio porque nós precisamos do seu endereço, para a gente enviar depois esse presente. tá? Então, depois o Clube da Evangelização acaba fazendo sempre essa retomada de verificar quem é sócio realmente, quem participa todo mês e acaba limpando esse cadastro porque ele gera um custo para a Canção Nova, né? Sim, é verdade. Isso é utilidade pública agora aqui no Sorrindo para a Vida. Mas não tenha receio de se tornar um sócio da Canção Nova, não tem valor estipulado, não é uma conta, é aquilo que o seu coração generoso pode doar. E Val, nós estamos nos últimos dias desse mês. Ai, era isso que eu queria chegar, gente, quero chegar nesse ponto. Nós já estamos em oração, então eu quero, nesse momento do Sorrindo para a Vida, rezar por você. Você que ama esta obra, mas você que é alvo de Deus através desta obra. Porque Deus tem alcançado pessoas no seu físico, mas principalmente na sua alma através da Canção Nova, através deste carisma, através desse sistema de comunicação. Então, quero colocar todas as almas que ainda precisam ser salvas, resgatadas, todas as curas que ainda precisam acontecer em nós, em nosso meio, no Brasil inteiro. E para isso, eu quero colocar o Projeto da Emi Almas, que é um instrumento de Deus para que essa graça aconteça. Todos os sócios, já estendo a mão, gente, porque Projeto da Emi Almas é isso, é também essa situação de humildade, de dizer sozinho nós não podemos, então nós contamos com você, contamos com a sua ajuda financeira. você pode nos ajudar com aquilo que você pode, tá? O valor que você tem, mas ajude a Canção Nova. Mês passado fizemos o cálculo, quem podia doar 10% a mais? Eu ajudei com 20 reais, esse mês de abril eu ajudo com 22, pode ser? Eu ajudei com 30, então vou ajudar com 33. Porque só faltou 10% o mês passado. Só faltou 10%, gente. Então é uma conta interessante aí que o Márcio fez e que vale a pena, né? Você que ajuda, porque a gente fala com quem já participa e também aqueles que estão se encantando com a Canção Nova e entendendo, né? Sem você não dá, né? Não dá para manter a Canção Nova no ar. A Canção Nova não tem satélite, ela tem que alugar o satélite, os horários para pagar, tem uma conta, tem um boleto ali que tem data de vencimento, né? Então todo esse desafio fica aqui para a gente que está no ar, partilhar com toda a transparência. Foi uma das características que nós aprendemos aqui na Canção Nova é a partilha e transparência. Nosso bom senhor Jonas, o fundador dessa obra, sempre nos ensinou vir no ar e contar o que nós estamos vivendo, não é? Não é assim, Val? Porque Deus nos deu, confiou a Canção Nova um meio de comunicação e o meio de comunicação é caríssimo, não é fácil, mas ao mesmo tempo, olha quantas almas ela consegue atingir e quantas pessoas. Então a gente precisa de parceiros, então esse parceiro é você. O monseiro Jonas, ele falou algo que eu nunca esqueci, ele falou que nós vamos ser sempre ex-molher. A gente vai estar sempre pedindo e pedindo para você, para que essa Canção Nova possa chegar a muitos corações. Então nos ajude. E eu vou dar o endereço, então Val, vamos dar o endereço, clube.cancionnova.com para quem quiser se tornar sócio, tá bom? Ou você liga, pode ligar também. 12-386-2600. Quem quiser já é novo sócio, não tem boleto, ainda não tem aí o boleto duplo que a Paula mostrou, pode fazer uma transferência lá no contas.cancionnova.com Quero trazer um motivo de louvor para o nosso programa hoje. Opa, louvor é bom. Para encerrar, louvor é bom, né? Falei para a Paula, não sei se a Tânia estava na hora, acho que a Tânia estava, a gente partilhava hoje cedinho. Eu conheci um senhor, Rubão e Alexandre, Sapo, que não estava com a gente, você também não. Conheci ele nesse fim de semana, ele disse assim, Val, eu pensei que eu ia entrar no caixão, mas eu entrei foi no ônibus para vir aqui dar o testemunho. E ele dizia assim que ele estava para morrer, uma situação de saúde gravíssima, câncer já generalizado no estômago, no intestino, tinha feito os exames, ia retornar ao médico. E ele acompanhando a programação da TV Canção Nova, esse homem, eu o conheci, hein, gente, ontem, aqui na Canção Nova. Ele diz, Val, eu nem sei falar o nome do pregador, mas o pregador proclamou que Jesus estava me curando e ele falou, eu senti o toque de Deus em todo o meu corpo, dos pés à cabeça. Ele falou, eu comecei a melhorar, eu estava magro, ele falou, em uma semana eu até engordei. Ele falou, eu fui melhorando, melhorando, até o dia de voltar no médico. Quando eu voltei no médico, ele falou, o doutor olhou para mim, olhou para o exame, olhou para mim, olhou para o exame, e ele disse assim, o senhor está bem? Ele falou, estou ótimo, doutor. E o médico olhava e falava, mas alguém com um exame desse não pode estar bem. Não tem como estar bem. Ele disse, doutor, Jesus me curou, Jesus tocou o meu corpo inteiro. E o médico pediu para ele repetir os exames, e ele repetiu. E o corpo daquele homem, eu o vi, estava limpo. Todas aquelas células cancerígenas desapareceram, porque Jesus, como ele disse, tocou o corpo dele por inteiro. Isto é a canção nova. É o poder de Deus que age através de nós. Eu achei bonito, ele nem sabia dizer o nome do pregador, mas ele tinha certeza, Jesus tocou o meu corpo por inteiro. É assim que Deus faz. Não importa, não importa quem seja, mas o importante é que Jesus, seja através do Alexandre, do Março, do Rubens, da Tânia, da Paula, do Sapo, seja através de qualquer um de nós. São instrumentos, meros instrumentos. Meros instrumentos. Jesus segue tocando o nosso corpo, gente, por inteiro. E ó, se a nossa fé não crescer, pô, o brasileiro, o brasileiro, é você que está em outro país, se a nossa fé não crescer, depois de tantos testemunhos que a gente escuta todo dia, que eu sou indo para a vida, vou puxar a orelha de vocês aí. É a nossa fé, vamos colocar a nossa confiança no Senhor. Cada um tem a sua luta aqui, né? Você tem a sua luta, suas preocupações da semana, que tal mudar a estratégia aí, em vez de se desesperar, em vez de tirar os cabelos, colocar a sua confiança no Senhor. Vamos colocar a nossa confiança no Senhor? Val, já ensinou o pessoal a participar das redes sociais? Já ensinei. Então, estou esperando a sua participação aqui hoje. Vamos lá, o Alexandre já separou a palavra, tá? Separe aí. Lucas 24, nós vamos começar no versículo 36. Lucas 24, no versículo 36, vamos até o 53. Vamos lá? Hoje a palavra de Deus, o Evangelho, de maneira especial, é o encontro de Jesus com Nicodemus. E nessa conversa o Senhor diz pra ele assim, é preciso nascer de novo. Pra nascer de novo, só pela força do Espírito. Então vamos cantar isso, vamos pedir ao Espírito Santo que você queira nascer hoje. Porque nós precisamos nascer todos os dias, pela água e pelo Espírito. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. do meu Senhor. pra poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor. pra sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor. alegrar-me, alegrar-me e viver o amor. pedindo do fundo do seu coração, inunda meu ser. a inunda meu ser. inunda meu ser. a inunda meu ser. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra, como já foi dito, está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 36 até o fim. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo o Espírito. Mas ele disse, Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vê de minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um Espírito não tem carne nem ossos. Como estáis vendo que eu tenho? E dizendo isso, ele mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, tanta era a sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse, Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. E no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas. Vós sois as testemunhas destas coisas. Eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora da cidade, até perto de Betânia. Ali, ergueu as mãos e abençoou-os. E enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém, com grande alegria, e estavam sempre no templo, bem dizendo adeus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu fiz questão de ler todo esse trecho, mesmo que não houvesse necessidade, mas era importante ler todo esse trecho para que a gente entenda que aquilo que o Catecismo nos ensina, e eu vou começar pegando aqui o que o Catecismo da Igreja Católica nos fala, no número 654, parágrafo 654, e a partir disso que o Catecismo da Igreja nos ensina, é o que vai nos trazer a Palavra de Deus. E é aquilo que Deus quer falar ao meu e ao seu coração nesta hora. O Catecismo diz assim, há um duplo aspecto no mistério pascal. Dois pontos. E aqui vai dizer agora qual é esse duplo aspecto no mistério pascal. O primeiro aspecto é esse, por sua morte, Jesus nos liberta do pecado. Esse é o primeiro aspecto. Por sua morte, Jesus nos liberta do pecado. E é o Catecismo da Igreja Católica continua, agora citando o segundo aspecto desse mistério pascal. Por sua ressurreição, Ele, Jesus, nos abre as portas de uma nova vida. Esta é primeiramente a justificação que nos institui a graça de Deus. Então o segundo aspecto é esse, por sua ressurreição, Ele, Jesus, nos abre as portas de uma nova vida. Eu quero me deter nisso hoje para mostrar para você algo bem simples. Veja, estou com um copo d'água aqui nas minhas mãos. Se eu fizesse, mas eu não vou fazer, pode ficar tranquilo, mas se eu fizesse agora essa lambança de pegar o meu dedo indicador e mergulhar aqui nesse copo de água, estou quase mergulhando, olha, estou sempre tentado a colocar o meu dedo aqui. Quase, quase. Se eu colocar e eu não resistir, molhei aqui a pontinha do dedo. Molhei. Por quê? Porque a água, ela molha. Tudo bem, eu vou beber mesmo dessa água, não tenho problema. Molha, molha. Até pinga, olha. Poguei aqui a pontinha do dedo, está pingando. Você vê? A água molha. Se ao invés desse copo de água tivéssemos aqui uma vela acesa e eu colocasse a ponta do meu dedo nessa vela acesa, o que aconteceria? Eu iria queimar o meu dedo e iria fazer uma bolha. Por quê? Porque a água, ela molha. Porque o fogo, ele queima. É propriedade, é natural. Não tem como você dizer a água não vai molhar e o fogo não vai queimar. Se você colocar o dedo, seja na água ou seja no fogo, o fogo queima, a água molha. Guarda isso. A água molha, o fogo queima. e o Cristo recitado. Quando a gente toca nele, o que acontece? Molha? Queima? Não. Ele dá vida nova. Quando você toca na água, você molha. Quando você toca no fogo, você se queima. Quando você toca no Cristo recitado, você recebe vida nova. O catismo está falando isso aqui, vida nova. E vida nova é nova vida. Tudo muda. E é exatamente o que nos traz esse texto de hoje. Os onze que estavam ali não estavam acreditando. Nos discípulos de Emmaus. Os discípulos de Emmaus tiveram o encontro com Cristo recitado. Reconheceram-no ao partir do pão. O coração deles se abrazava. Eles vão dizer, não é verdade que o nosso coração ardia quando ele nos explicava as Escrituras? E eles o reconheceram ao partir do pão. Correram, os discípulos de Emmaus correram ao encontro dos onze e contaram, nós vimos o Senhor. Eles não acreditaram. Os onze não acreditaram. Então Jesus aparece no meio deles. Tchan, 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 tchan. Jesus aparece no meio deles. E eles estão ali, tristes, abatidos, amedrontados, com medo dos judeus, assustados. A palavra vai dizer, estavam assustados. E eles inclusive ficaram assustados quando viram Jesus aparecer no meio deles. Interessante porque nos evangelhos vai contar, numa outra ocasião, quando Jesus estava orando ao Pai, ali no alto da montanha, e disse para os discípulos, eles atravessam para o outro lado do mar da Galiléia. Eles ali no lago de Tiberias, diz mar da Galiléia, atravessando, veio uma tempestade. Quando eles ali, remando, o vento era contrário. E eles veem Jesus caminhando sobre as águas. E eles ficam com medo, achando que era um fantasma. É um fantasma. E Jesus diz, não tenho medo, sou eu. Não tenho medo. E mais uma vez, essa situação se repete. Eles veem e ficam assustados. Jesus diz, calma minha gente, calma. Eu não sou fantasma, não sou espírito, nada disso. Me dá aqui um pedaço de... Vocês têm algo aqui para eu comer? Aí eles pegam lá um peixe, oferecem a Jesus o peixe, ele come diante deles, eles ficam aleatônicos, estupefatos, né? E veja, Jesus fala, verde, minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Sou eu. Tocar em mim, tocar em mim, verde, o espírito não tem cara, não tem ossos, nem osso como estás vendo, que eu tenho? Toca em mim. Sou eu mesmo que estou diante de vós. Algo acontece no coração daquela gente, daqueles onze. Algo acontece. Eles tocam no ressuscitado, eles têm um encontro com o ressuscitado. Isso é muito importante, porque a partir desse encontro com o ressuscitado, há uma mudança de cenário. Quando você vê aqui, nesse versículo 36, eles não estão acreditando, eles estão assustados, estão cheios de medo, estão preocupados, trazem dúvidas no coração, o próprio Senhor vai censurá-los por essa dúvida, por essa preocupação exagerada, por tudo isso. Só que no final, lá no finalzinho, você vê uma mudança de cenário. Se tornaram homens adoradores, eles o adoraram, voltam para Jerusalém com grande alegria, permanecem no templo, bem dizendo adeus. O que aconteceu com esses homens? A água molha, o fogo queima, o Cristo excitado, dá vida nova, Ele muda a vida da gente. Muda! Louvo e bendigo a Deus por esse testemunho que a Valdênia trouxe aqui, desse homem, desse Senhor que foi curado, porque Ele disse, eu poderia estar num caixão, mas ao invés de entrar no caixão, eu entrei no ônibus e vim aqui testemunhar. Me tornei testemunha do ressuscitado. Olha os exames, não tenho mais nada. Ele me curou. Houve uma transformação. Eu imagino que esse Senhor, quando estava enfrentando a doença, deve ter passado muitas noites mal dormidas. Ele e sua família devem ter passado por grandes tribulações. Mas agora é só festa, é só alegria. Jesus me curou. Ele teve um encontro com o ressuscitado. É isso que acontece. Quando a gente se encontra com o ressuscitado, tudo muda. Eu tive um encontro com o ressuscitado. Existe um Alexandre antes do ressuscitado e depois do ressuscitado. Existe uma Paula antes do ressuscitado e depois do ressuscitado. Existe um Rubens, Tânia, o Sapo, a Valdênia, os meus irmãos cinegrafistas que estão aqui. Todo mundo, qual é o seu nome? Fala aí, você que está aí acompanhando agora. Diz o seu nome. Eu quero ver o seu nome. Fala o seu nome. Então, você com esse seu nome lindo, maravilhoso. Existe você, José, você, Fernanda, você, Pedro, você, Antônio. Você com o seu nome. Você, Suzana, você, Débora. Você com o seu nome. Você, Maria. Existe você antes do ressuscitado e depois do ressuscitado. E quando a gente se encontra com o ressuscitado, a mudança acontece. Agora, veja, quando essa mudança acontece, ela acontece em duas vertentes. Ela acontece em duas frentes, podemos dizer assim. Jesus, a água molha, o fogo queima e Jesus da vida nova, Ele transforma. só que Ele transforma em duas frentes. É importante a gente ter isso muito claro. A primeira frente que Ele vai agir é nessa frente interior. Ele muda o nosso interior. Algo muda dentro de nós. Aquela tristeza, aquele medo, aquele desânimo, aquela vontade de jogar a toalha, desistir de tudo, aquela preocupação, aquela coisa para baixo, borocochão, tudo vai embora. Há uma mudança interior. essa conversão, essa metanoia, essa mudança de mentalidade. Acontece isso. E essa mudança de mentalidade, ela vai se dando num processo. Aqui diz que Jesus fez com que eles entendessem as Escrituras, abriu a inteligência deles. Jesus faz isso conosco, Ele abre a nossa inteligência. A gente começa a entender a vontade de Deus, o designio de Deus, a partir de um processo. E esse processo se dá pelo encontro com a palavra. É importante entender isso. Por isso que fazer o estudo da palavra diariamente, não é porque você não tem nada melhor na vida para fazer, porque você vai ficar enchendo linguiça, não. Você precisa fazer o estudo da palavra. Você precisa desse encontro diário com a palavra, porque é a partir desse encontro diário com a palavra que vai acontecendo essa mudança interior, essa metanoia, essa conversão. É pela palavra, Ele vai nos revelando. Quantas vezes a gente fica procurando, e desculpa falar, não estou falando que a gente não tem que ler. Existem livros muitos bons que nos dão dicas preciosíssimas. Então leia. Mas eu confesso para você, é muito triste quando a gente vê um cristão, uma pessoa que diz que tem fé, que tem ali na sua prateleira, ali na sua biblioteca, inúmeros livros. E diz assim, olha, esses livros me ajudaram muito, me ajudaram muito, mas não pega a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que se desfazer desses livros, mas eu estou dizendo para você que muito mais do que esses livros, a resposta está na palavra de Deus. Quantos que ficam por aí, sabe, e é importante você ter livros, mas os livros, eles vão te ajudar quando, na verdade, eles são esse subsídio, eles são esse acréscimo. O próprio, todo o material que nós temos, você olha ali, uma prateleira cheia de livros. Eu digo para você, todo esse livro, todo esse arsenal de livros que nós temos aqui, todo esse alimento sólido de livros, eles só têm sentido, eles só têm valor quando eles estão embasados na palavra de Deus e quando eles vêm para contribuir com aquilo que em primeiro lugar a palavra de Deus nos traz. Não é trocar, deixar uma coisa por outra. E quantas pessoas que infelizmente pegam a sua Bíblia, pegam a palavra de Deus e enterram dentro de uma gaveta ou só procuram a palavra de Deus quando o calo aperta, ame o Deus, e agora? Não. Ou fazem da Bíblia uma roleta, como se fosse uma roleta, né? Jesus fala comigo, e abri, é isso. Agora Jesus fala comigo, pá, eu sei que Deus fala assim, eu sei que Deus fala desse jeito, mas eu estou dizendo para você, é preciso criar um contato, uma intimidade, um processo, uma caminhada de crescimento com a palavra. Deus quer te orientar e a palavra de Deus te dá respostas. A palavra de Deus diz no livro da sabedoria, diz ao homem que cabem os projetos, mas a Deus a resposta. E lá em Isaías 55 vai dizer, assim como a chuva e a neve caem do céu e para, lá não volto sem ter produzido o seu efeito, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca, ela não retorna para mim sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a sua missão. A palavra de Deus é viva e eficaz, você está desorientado hoje, a palavra de Deus quer te dar as respostas, mas isso é numa caminhada, não é uma fórmula mágica, não é estalar de dedos, ou só quando o calo aperta, é preciso criar um contato com a palavra. Jesus, ele abre a inteligência dos seus para entenderem as escrituras. Veja a importância da palavra. A palavra contribui, então, ela é essencial para essa mudança interior, para essa metanoia. Mas eu dizia para você, existem duas frentes, uma é essa, Deus muda o nosso interior, porque a água molha, o fogo queima e o ressuscitado da vida nova. Então, ele vai mudar o seu interior. E você já percebe, você olhando para a sua vida, você percebe, existia, e eu olhando para a minha vida, eu tenho plena convicção disso, existia um Alexandre antes do ressuscitado, do encontro com o ressuscitado, e hoje existe um Alexandre bem diferente, muito diferente, depois do encontro com o ressuscitado. E o que eu digo de mim, tenho certeza que você pode dizer de você também, com muita alegria, mas existe uma segunda frente, e a segunda frente, é essa frente, que não é somente interior, mas é exterior, é o nosso redor. Se passa ao nosso redor, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, lá na faculdade, no nosso dia a dia com os vizinhos, é uma mudança que acontece, e que aqui Jesus vai dizer, deixando muito claro, vós sois as testemunhas destas coisas, vós sois as testemunhas, testemunhas do ressuscitado, a testemunha do ressuscitado, ela em primeiro lugar, experimentou uma mudança interior, uma mudança de vida, uma radical mudança de vida, uma vida nova, que recebeu do próprio ressuscitado, mas ela também propaga. Tem uma história interessante, eu conto aqui para você, de um homem, um andarilho, que chegou em uma casa, e pediu para aquela senhora, na porta da casa, dizendo, a senhora tem um alimento para me dar, eu estou com fome. E aquela senhora disse, olha, infelizmente, eu não tenho nada para lhe oferecer. Ele falou, a senhora tem uma panela com um pouco de água? Ela disse, a senhora disse, sim, eu tenho panela com água, eu tenho. A senhora pode colocar, então, essa panela para ferver aí? Porque eu tenho aqui uma pedra, eu posso fazer para nós uma deliciosa sopa de pedra. E ela falou, uma sopa de pedra? Ele tirou da bolsa que ele trazia uma pedra mesmo. E ela não entendeu nada, falou, uma sopa de pedra? Ela ficou curiosa, falou, eu quero saber como é que é essa sopa de pedra. E ela acendeu ali o fogo, tudo mais, colocou a panela, deixou a água fervendo, e ele colocou a pedra naquela panela. E a água ficou ali fervendo, fervendo, e ela chamou as vizinhas, e falou, vem cá, comadre, vem aqui em casa, vem ver. Esse homem disse que vai fazer uma sopa de pedra deliciosa, eu nunca ouvi falar, já ouvi falar de sopa de carne, sopa de frango, sopa de legumes, mas sopa de pedra? E as vizinhas ali tudo comentando, tudo curioso, chegaram na janela vendo, e o homem lá cozinhando a pedra na sopa. Daqui a pouco ele pegou uma colher, colocou assim na boca, hum, está gostosa a sopa, está uma delícia, mas está faltando alguma coisa. Nós se tivéssemos um pouquinho de batatas, ficaria maravilhosa essa sopa. Aí uma das mulheres estava ali e falou, eu tenho batatas em casa, espera aí que eu vou buscar a moça. Correu lá e pegou batata, já trouxe as batatas picadinhas, e eu falei, ele já virou ali na sopa, na panela, virou as batatas. E aí daqui a pouco ele deixou mais um pouquinho fervendo, aí ele falou, hum, se tivéssemos mais alguns outros legumes aqui também, ficaria caprichado. Eu tenho cenoura, tenho umas, lá eu trouxe, trouxe, aí ele já colocou ali na sopa. Ele, nossa, essa sopa está divina, nossa, parece um manjar, comida dos anjos do céu, nossa, que delícia, mas se a gente tivesse, faltava aqui um pouquinho de carne, a outra, eu tenho carne em casa, foi lá e buscou a carne e colocou. E ele preparou aquela sopa maravilhosa, daqui a pouco ele falou, está quase pronto, gente, prepara aí, prepara a mesa, chama os vizinhos, coloca ali, pratos, os talheres, aí uma já foi lá, botou a toalha na mesa, já preparou tudo, já arrumou tudo, e a sopa de pedra ali fazendo, com a carne e tudo mais. E aí quando ele experimentou, ele falou, um pouquinho de sal, se tivesse um pouquinho de sal, ficaria na medida certa. Aí a outra já foi, trouxe tempero e tudo mais, preparou a sopa. E aquela sopa maravilhosa, e ele fez, tirou a pedra da panela, trouxe todo mundo, e todo mundo veio, e já teve uma outra que trouxe pães, sem medo de pedir, já trouxe pão para comer com a sopa, e aquela mesa reunida, e aqueles vizinhos chegando, e o povo chegando, e todo mundo servindo a sopa, e comendo a sopa, e todo mundo rindo, todo mundo brincando, todo mundo se divertindo, todo mundo partilhando vida, partilhando história, ao redor da mesa. Aquele homem pegou, foi saindo, depois de se alimentar da sopa, e disse assim, olha, eu vou deixar com vocês a pedra, para que vocês possam fazer muitas outras sopas como essa, para que haja alegria no meio de vocês. Bastou apenas uma pedra, mas o objetivo não era que a pedra, a sopa era a sopa de pedra, é porque cada um foi fazendo a solidariedade, a partilha. Aquele homem, com aquele argumento da pedra, foi fazendo com que cada um desse o melhor de si. foi uma testemunha. A testemunha do ressuscitado, sempre dá o melhor de si, na casa, no trabalho, na escola, dá o melhor sorriso, dá o melhor cumprimento, o melhor bom dia, boa tarde, boa noite, o melhor abraço. É isso, ser testemunha do ressuscitado. Aqueles homens, saíram de lá, quando o Senhor, foi levado aos céus, e voltaram com grande alegria, para testemunhar o Senhor, serem testemunhas alegres. Padre Jonas Abibes, escreve aqui nesse livro, Eucaristia, Nosso Tesouro, livro maravilhoso, ele escreve algo que, me fez muito pensar, me fez muito refletir, algo muito sério, que nosso Pai Fundador escreve aqui. Ele fala a respeito do mistério da Eucaristia. Nós, homens e mulheres adoradores, que nos colocamos diante do Santíssimo Sacramento, ele vai dizer o seguinte, diante do mistério da Eucaristia, o Senhor nos faz hoje, a mesma pergunta que ele fez a Marta, crês nisto? Crês que estou realmente presente na hostia consagrada? E aí Padre Jonas disse isso, que me fez muito pensar. Existem, Paula, duas maneiras, de não acreditar nessa realidade, de que Jesus está presente na Eucaristia. Padre Jonas explica, existem duas maneiras, a primeira maneira, de não acreditar, que Jesus está presente na hostia consagrada, é não crer realmente, não crer e ponto final, para mim Jesus não está na Eucaristia e ponto final. Essa é uma primeira maneira de não acreditar. Mas ele diz, há uma outra, a outra é acreditar, mas ter atitudes e sentimentos diante da Eucaristia que não correspondem à nossa fé. É você acreditar, eu creio, Jesus está na Eucaristia, Ele está no Sacrário, mas a minha vida não condiz. A outra é acreditar, mas ter atitudes e sentimentos diante de Jesus Eucaristico, diante do ressuscitado, que não correspondem à nossa fé. Isso é muito sério. A gente precisa ter atitudes que de fato revelam, que mostram a nossa fé no ressuscitado. Houve uma mudança. E aí eu termino contando um fato da vida de Santa Faustina, já que ontem foi a festa da misericórdia, e ainda estamos nesse clima, da festa da misericórdia, tem um fato que ela conta, a partir do número 395 do seu diário, que a mãe dela estava para morrer. E ela foi visitar a sua mãe, pediu autorização para a superiora no seu convento, para a madre superiora, e ela foi visitar a mãe dela. A mãe dela estava para morrer, o médico já tinha dito, olha, ela não vai durar muito não. E ela foi lá visitar a mãe dela, quando chegou, faziam-se 10 anos, porque ela não tinha visto a família dela. E ela chega na casa dela, lá, e o primeiro impacto que Santa Faustina tem, é quando ela chega em casa, a família acolhe, abraça, e eles já se colocam de joelhos para rezar. E ela diz, quando eu vi meu pai rezando, ela fala, eu fiquei envergonhada, porque eu sendo uma religiosa, não rezava como meu pai rezava. Ela diz, meu pai rezava com tanto fervor, né, e ela ficou impactada pelo jeito, a fé do pai dela. E ela então chegou na casa dela, os irmãos que ela tinha deixado já tinham crescido. E ela então fala de um dos irmãos dela que foi levando, ela era um dos menores que ela foi levando para a capela, a capela onde ela teve o encontro dela com Deus. Ela levou muitos momentos lindos com o Senhor, antes de ir para o convento, e ela foi rezando junto com seu irmãozinho. E Jesus foi mostrando para ela como a alma do seu irmão era uma alma bem-aventurada, uma alma bendita. e ela foi vendo santidade no irmãozinho dela, no irmão de sangue, e ela foi ficando feliz com aquilo. Só que veja, ela chegou lá no, vamos dizer, no bairro dela, no povoado dela, e ela dizia que a casa ficava cheia. E todo mundo, ela contava 25 pessoas, ela conta no diário, na casa dela, e todo mundo perguntando, conta, Faustina, como é que é lá no convento, conta para nós. E ela dizia, eu queria ficar a sós com o Senhor. Ela queria rezar, queria ficar a sós. Ela e Jesus, em grandes momentos de oração, e ali naquele momento, ela rezando, rezando, queria rezar, mas não tinha jeito. E as pessoas diziam para ela, ô irmã, beija o meu filho, beija a criança, e ela dizia, ela conta isso no diário, que ela sentia uma certa repulsa, porque as crianças vinham muito sujas. E ela olhava a criança, mas ela beijava, ela falava, vou beijar. Tinha crianças que vinham com os olhos sujos, e ela dizia que ela beijava exatamente nos olhos, e Jesus pedia isso. E ela acolhia, abraçava aquelas crianças, mesmo no seu coração, ela dizendo, mas está sujo demais, mas ela dizia, vou fazer a vontade de Deus. E ela foi vendo isso. E ela dizia para o Senhor, eu quero rezar. Ficar quietinho. Quero ficar quietinho, eu não canto, eu quero rezar. Só que aí, Deus inspirou ela um jeito. Como os irmãos dela tocavam, eram músicos, ela falava assim, vamos tocar umas músicas? E aí os irmãos começavam a tocar lá, o bandolim, tocar os instrumentos, e naquele momento, ela ficava ali no meio do povo, na casa cheia, e ela rezava. Aproveitava para rezar. E ela diz que foi vendo todos esses dias. Terminou a visita, a mãe dela teve uma melhora, terminou, ela voltou para o convento. Quando ela chegou no convento, ela foi diante da capela, ali do convento, rezou para Jesus, e ela falou, Senhor, eu te peço perdão, porque eu não consegui rezar como eu queria, ter esses momentos a sós com o Senhor, como eu queria. Jesus falou para ela, naquele momento, sim, você não rezou, como passou muito tempo a sós comigo, mas isso não importa, Faustina, porque você, lá na sua casa, para a sua família, você deu testemunho, da minha bondade, e estimulou a todos eles, ao amor para comigo. Jesus ficou feliz com Faustina, não porque ela se enclausurou, trancou num quarto, e ficou ali rezando o tempo todo. Veja, ela era uma irmã, uma religiosa, tinha todo o direito para fazer isso, mas Jesus falou, não, você deu testemunho de mim. Ali você testemunhou a minha bondade, para os seus parentes, seus familiares, você testemunhou a minha bondade, falou para eles, os incentivou ao amor para comigo. Isso é ser testemunha do ressuscitado. O que eu estou pedindo hoje ao Espírito Santo, e o Rubens dizia no início, que é o Espírito Santo que nos dá essa vida nova, que é o Espírito Santo, naquele encontro de Jesus com Nicodemus, nos dá a vida nova, é isso que eu estou pedindo agora, é que o Espírito Santo, nesse dia, visite você, transforme você, transforme você interiormente, mas transforme também o seu redor, as suas ações, as suas atitudes, para que a exemplo de Faustina, Santa Faustina, a exemplo de tantos santos, você possa testemunhar que Jesus está vivo, com atitudes muito concretas, com atitudes muito concretas, Ele está vivo, eu sou um adorador, não apenas porque eu adoro de joelhos dobrados dentro de uma igreja, eu sou um adorador, porque eu tive um encontro com o ressuscitado, vida nova, a água molha, o fogo queima, Jesus dá vida nova, dai-nos vida nova, Senhor ressuscitado, transforme o nosso coração, amém. Amém. E quando nós tocamos o Cristo ressuscitado, Ele nos dá essa vida nova, e nós vamos cantar justamente isso, vem tocar em mim, Espírito, vem tocar em mim, fazer em mim uma mulher nova, fazer em você um homem novo, Vem tocar em mim, Toca, toca em mim. Vem tocar em mim, Espírito, 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 vem fazer obra nova, ensinar um canto novo, um canto novo, novo, novo. Um canto novo, 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 oh Espírito, vem tocar em mim, Espírito, vem tocar em mim, Espírito. Vem tocar em mim, Espírito, vem tocar em mim, Espírito, vem tocar em mim, Espírito. Vem tocar em mim, Alme fazer um homem novo, um homem novo, um homem novo, novo, que me faz novo, que me faz nova, 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 oh Espírito. Mais uma vez, e me faz novo, e me faz novo, 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 e me faz novo, 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 ó Espírito. Nós podemos agora apresentar ao Senhor, concretamente a sua vida, o Senhor que quer nos dar uma vida nova, ânimo novo, você que foi ouvindo a meditação da palavra, e foi lembrando das situações concretas da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, o Senhor quer renovar as suas forças, você que se sente cansado, profundamente cansado, até mesmo em testemunhar, porque parece que você vai testemunhando, vai vivendo, mas não vai vendo o resultado, obrigada Senhor, porque hoje o Senhor vem acalmar os corações, de pessoas que realmente estavam desanimadas, e vem despertar vocações, você que percebe a importância da sua presença na sua casa, ser Jesus aí, como é que Jesus agiria na sua família, como é que Ele faria na sua casa, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, no seu local de trabalho, obrigada Senhor, obrigada Senhor, porque o Senhor abre a nossa inteligência, o Senhor abre a nossa mente, compreender aquilo que é a vontade do Senhor hoje para nós, ser testemunha onde nós estamos, obrigada Senhor, porque nós precisávamos da graça do teu Espírito Senhor, nós precisávamos, e nós precisamos desta graça, para realmente testemunhar, bendito seja Senhor, bendito seja Senhor, obrigado, e dar-nos um gosto novo pela palavra de Deus Senhor, que a palavra de Deus, ela possa renovar as nossas forças, que a partir da palavra de Deus, nós possamos buscar novas orientações, você que tem buscado orientações em pessoas, você que tem buscado orientações em tantas fontes, e deixa de buscar na principal fonte, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus é o livro dos livros, ela conforta, ela exorta, Senhor, Senhor, dá-nos um novo amor, um novo ardor, um comprometimento com a tua palavra, batiza-nos na palavra de Deus, batiza-nos, batiza-nos, o livro vem muito forte, nesse momento é que o Senhor está tocando em muitos corações, e Ele está dizendo para você agora aquilo que Ele disse aos onze, sou eu mesmo, Dentre tantas vozes que você tem escutado, dentre tantos caminhos que te são propostos hoje, para você escolher, seguir, você que se encontra hoje, tendo que tomar uma difícil, uma delicada decisão, uma decisão muito importante e muito séria, e você tem escutado muitas vozes, muitas pessoas, muitos cenários se mostram diante de você, mas o Senhor agora, o recitado, diz a você, sou eu mesmo, eu estou aqui, E sabe, quando a gente percebe uma situação, a gente diz, isso é de Deus, Deus está aí, a gente fala, isso é de Deus, ou a gente, muitas vezes diz, não, isso aqui não é de Deus, o discernimento dos Espíritos, Deus está te dando agora o discernimento dos Espíritos, você agora, nessa situação concreta, vai perceber a fala do recitado, de um jeito que você vai entender, Ele vai falar com você, claramente você vai entender, isso é de Deus, é o recitado falando comigo, é Ele dizendo, sou eu mesmo, eu estou aqui, eu estou no meio de vós, isso vai acalmar o seu coração, muitas pessoas que estavam inseguras, muitas pessoas que estavam amedrontadas, muitas pessoas que estavam desorientadas, recebem neste momento a paz do Senhor, experimentam agora uma confiança, uma segurança tão grande, porque perceberam, Ele está no seu meio, Ele está no meio de nós, Ele se manifesta agora na tua casa, Ele está diante de você dizendo, sou eu mesmo, eu estou aqui, não é outro, sou eu, toque em mim, toque em meu lado, toque em minhas chagas, as mãos dos pés, sou eu, o teu Senhor, aquele que vive, o alfo ômega, eu estou agora diante de ti, receba agora essa força do Espírito Santo, esta serenidade na alma, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. a sua casa, toda destelhada, a sua casa, o sentimento que você tem é que passou um vento muito forte, você foi atingido em cheio, sua família foi atingida em cheia, e você está em cima desse telhado arrumando as telhas, e quando o Alexandre falou, sou eu, o Senhor disse para você, eu estou aqui, essa certeza de que você não está só para reconstruir a sua casa, obrigada Senhor, porque o Senhor vem dar força para muitas pessoas que precisam reconstruir a sua casa, reconstruir casamento, reconstruir diálogo com filhos, trabalho árduo, trabalho árduo, mas você não está sozinho, você não está sozinho, obrigada Senhor, porque você que, a imagem também que veio enquanto o Alexandre rezava, eram de fotos dentro de alguns livros, eu não sei o que significa isso para você, fotos dentro de alguns livros, sujeira no canto, Senhor, convidando você realmente a organizar as suas coisas, a dar sentido às situações que você viveu, colocar em ordem os sentimentos, obrigada Senhor, porque o Senhor não quer deixar escondido nada, nem a sujeirinha que fica no canto, que às vezes a pessoa vai visitar na sua casa, parece que a casa está toda limpa, você for olhar os cantinhos, o Senhor hoje vai dizendo para você, não tem medo de olhar os cantinhos, as coisinhas que parecem que não tem muito sentido, não tem muita importância, mas na verdade você ter coragem de enfrentar os problemas, dos pequenos aos grandes, tendo essa consciência de que você não está só. E o discernimento desvencilhar do passado, com essa imagem que a Paula trouxe das fotos dentro do livro, e vem essa palavra interior, desvencilhar do passado, o Senhor recitado te deu vida nova, pessoas que estão presas, a coisas que aconteceram no passado, situações traumáticas, situações dolorosas, e ficam ainda presas a isso, o Senhor recitado fez nova todas as coisas, tudo novo em sua vida, vida nova, A palavra de ciência que está me vindo muito forte, é a palavra perdoar, você precisa perdoar, porque a falta de perdão, ela tem sido cáustico, dentro do seu coração, assim como a soda cáustica, ela onde ela passa, ela vai destruindo, a falta do perdão, ela está destruindo a sua natureza, porque nós temos uma natureza divina, e uma natureza humana, a sua natureza divina, está sendo destruída, porque você não tem perdoado, e o Senhor está te propondo, e te dando a graça, toma posse agora da graça, para você perdoar, mesmo que você sinta, porque perdoar, como nós dissemos, não é sentimento só, é decisão, e a graça está aí, Deus está te dando a graça, para você perdoar, obrigado Senhor. Eu quero confirmar isso, porque o que vinha ao meu coração, é que essa mágoa que você traz, ela está te fazendo muito mal, ela está como que, te matando por dentro, e você tem até pensamentos de vingança, de querer realmente se vingar, de tudo o que aconteceu, em relação a essa pessoa, e hoje o convite para você, é colocar Jesus no meio, colocar Cristo ressuscitado, entre você e esta pessoa, porque tudo o que passa, pelo Cristo ressuscitado, se transforma, se renova, e como o Papa disse, o perdão é uma graça, peça esta graça para você, porque o Senhor quer fazer novo, o teu coração, através do perdão, Ele quer ressuscitar em você, tudo aquilo que está morto, coloque Jesus, Cristo ressuscitado, entre você e esta pessoa, eu agradeço ao Senhor, muito obrigada, porque Deus Ele vai além, além das nossas palavras, e também você que estava, com as malas a fazer, e sem coragem, de ter uma mudança radical, na sua vida, não tenha medo, de pegar o ônibus, de pegar as malas, e retomar a sua história, eu não sei o que significa, isso para você, mas a imagem era, de alguém pegando a mala, e colocando com coragem, dentro do ônibus, e indo em direção, a vontade de Deus, obrigado Senhor, quero agradecer a Deus, pelo sorrindo para a vida de hoje, obrigado Jesus, bendito seja, você pode agradecer, muito obrigado, é muito bom, quando nós temos, quero agradecer, a Tânio Rubens, o Alexandre, é bom, quando nós temos, esse momento, de oração carismática, sabe, é verdade, um grupo de oração, sabe, não sei se você já experimentou, aí na sua casa, isso faz parte, da história, da canção nova, do nosso carisma, da nossa essência, esse dia, eu estava acompanhando, um vídeo, eu coloquei lá, no grupo dos apresentadores, um vídeo, do início, da renovação carismática, católica, nosso fundador, desbravou, esse caminho, para nós, aqui no Brasil, de viver, essa oração, carismática, Deus, quando reúne um povo, ele reúne para curar, foi uma das coisas, que eu aprendi, na renovação carismática, se ele reúne um povo, agora, em frente à TV, não se assuste, não se surpreenda, é graça, é graça de Deus, a palavra de Deus, realiza isso, e ela realiza, muito mais, ela vai continuar, durante o dia, não é só agora, não sou rindo para a vida, não, que a gente tem um tempinho, estipulado agora, vou lá com a Val, porque tem gente, que participou com a gente, vai ressoar, é a festa da misericórdia, aí olha, reverberando, tem muita coisa ainda, que Deus está fazendo, e vai anunciar ainda, para nós, vamos ficar atentos, não é Val? É isso mesmo, Deus age, segundo a sua própria natureza, não é? A água tem a sua própria natureza, a sua própria estrutura, o fogo, como Alexandre falou, e Deus tem a sua própria natureza, e a natureza de Deus, é trazer vida nova, é curar, é libertar, ele não se contradiz, nós às vezes agimos contra a nossa própria natureza, mas Deus não, ele sempre age segundo a sua natureza, é dele isso, é dele, coisa boa, quero agradecer os inúmeros, testemunhos, da festa da misericórdia, coisa boa, muita gente dizendo, de tantas curas, de tanta paz no coração, libertação da ansiedade, do pânico, dos medos, festa linda, bendito seja Deus, por todos os testemunhos, continue enviando para nós, viu? Eu vou trazer aqui o do Wesley, ele diz assim, eu não poderia começar o meu dia, de outra maneira, não ser ligado no Sorrindo para a Vida, e escrevendo para vocês, para agradecer a experiência incrível, que eu tive nesse final de semana, na festa da misericórdia, aí na Canção Nova, não tenho palavras para descrever, o que senti em cada minuto, em cada lugar que estive, em cada pregação, cada louvor, cada santa mitza, foi de fato, as mãos de Deus, que me levou até aí, para mais uma vez, me mostrar a experiência com Ele, e o quanto é bom estar com Deus, eu cheguei em casa, renovado, cheio de esperança, e confiante, de que o melhor de Deus, ainda está por vir, em minha vida, e aí ele agradece, achei bonito, agradeço a cada um de vocês, todos os funcionários, e pessoas envolvidas, neste evento, muita gente trabalhando, muita gente, viu Wesley, mas falei, a gente trabalha com gosto, quando a casa está cheia, a gente trabalha com gosto, podem vir, é mais rápido, e aí olha só, a escala não é assim, quando está meio vazio, vai demorando, a hora não passa, você não tem tempo, mas quando vem muita gente, aí passa rapidinho, verdade, continuando aqui, olha, um abraço para a Rosângela, ela é de Rio Claro, em Alagoas, e ela falou a respeito da frase do Papa, inclusive a Tânia, estou novamente agora no finalzinho, né, sobre a motivação do perdão, ela diz, Oi bancada linda e abençoada, vocês estão comigo sempre, me ajudando na luta pela restauração do meu casamento, a frase do Papa de hoje, que o sapo leu, me fez refletir muito, estou precisando de perdão, perdão para o meu esposo, mas ainda estou nesta luta, mas graças a Deus, hoje vocês despertaram o meu coração, vou receber esta graça, peço que rezem por mim também, um abraço, viu, Rosângela, e aqui a Ana Lúcia, ela diz assim, Bom dia, me chamo Ana Lúcia, e agradeço a Deus, por me fazer conhecer a canção nova, em tão pouco tempo, minha vida mudou, não perco a partilha da palavra, quero agradecer pela palavra de hoje, Deus tem transformado a minha vida, posso dizer que sou nova criatura, aí eu achei bonito um testemunho aqui, é a Marina Rodrigues, ela diz, Bom dia, Val, Alexandre, Sapo, Tânia, Rubens, todo mundo da equipe do Sorrindo para a Vida, me chamo Marina Rodrigues, moro em São José do Rio Preto, com minha família, Val, quero te contar que conheci a canção nova há 14 anos, ela me dizendo, não vou testemunhar as incontáveis mudanças, que Deus já promoveu na minha vida, a partir do carisma canção nova, senão ficaria um dia inteiro escrevendo, porque é muita mudança, Deus seja louvado por isso, mas quero dizer da minha alegria em poder contribuir com esta obra, eu sou autônoma e eu estava bem incomodada, porque eu não estava podendo contribuir, e eu pensei que a contribuição não fazia tanta diferença, mas resolvi reativar o meu cadastro pelo débito automático no mês passado, mas quando eu me contribuí, quando eu contribuí, me senti tão feliz, tão satisfeita, ainda mais ouvindo esses testemunhos, eu digo, nossa, eu faço parte desta obra, quero dizer que vocês mudam a minha vida, e a vida de tantas pessoas, quero agradecer por vocês seguirem em frente, sigo clamando a Deus, para que os incontáveis, incontáveis graças que o Senhor realizou na minha vida, possa seguir realizando na vida de tantos, obrigada a canção nova, aí ela diz assim, e atenção, aqueles que não contribuíram, reajam, e façam sua contribuição, porque vocês verão que graça que é, sentir-se parte desta maravilhosa obra, obrigada, e aí eu encerro com uma pessoa, ele pediu para não identificar, ele diz assim, Deus abençoe a todos da canção nova, não quero ser identificado, porque o que interessa mesmo, é a mensagem, interessa mais a mensagem do que o autor, tem uma clínica de fisioterapia, e no ano passado, comprei vários livros da canção nova, e fiz propositalmente, para assim evangelizar meus pacientes, enquanto eles estão nos aparelhos, possuo revistas, coloco tudo lá, e eles vão lendo, alguns inclusive pedem emprestado, e eu vou emprestando, vou comprando novos, vou orientando a cada um deles, esta é a minha forma, de realizar o meu algo a mais, e de ajudar a canção nova, é um evangelizador, e ele disse assim, em qualquer profissão, podemos evangelizar, sem sermos inconvenientes, basta mostrar, agradeço a Deus, porque a canção nova, tem me ajudado tanto, um abraço, é isso mesmo, são os nossos evangelizadores, muito gratuito, quem é de Deus, é assim gente, a gente não tem como guardar, para a gente, tem que partilhar, tem que dividir, tem que ser testemunha, quando a gente é trocado, pelo ressuscitado, é isso que acontece, quero agradecer a todos, que estão acompanhando agora, o Sorrindo para a Vida, que não acompanharam no início do programa, a gente agradeceu toda essa festa linda, da festa da misericórdia, quem esteve com a gente, os generosos que chegaram, já anunciamos, esse final de semana, a gente vai ter o encontro, das mães que oram pelos filhos, às 10 da manhã, no sábado, eu vou estar lá na loja, espero por você, para abraçar, a gente fica nas escalas aqui, cada um num cantinho, então você vai encontrando a gente aqui, tá bom? E eu quero agradecer aos sócios, Val, que estão realizando, o seu algo a mais, a sua generosidade, Alexandre está com o resultado aí, vamos mostrar para quem está em casa, graças a Deus, olha só, 76%, graças a Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, e aí, graças a Deus, dois dias úteis, minha gente, 12% ao dia, Essa conta é fácil de fazer, essa conta é facinho, facinho, dois dias úteis, dois dias úteis, hoje e amanhã, então o que nós podemos fazer, o Alexandre mostrou ali para mim, o resultado do Davi, Departamento de Audiovisuais, graças a Deus, maravilhoso, e também o boleto, o boleto, tudo subiu, o boleto subiu, o débito subiu, tivemos uma guinada muito boa, uma arrancada mesmo, muito boa, me conta uma coisa, por que um dia, a gente tem 1,7%, no outro, a gente teve 7%, 7%, atenção família, canção nova, vamos refletir, sobre esse resultado, significa que nós nos unimos, e conseguimos, quando a gente se une, né, e a canção nova, já alcançou 12, 13% num dia só, é possível, é possível, Paula, como é que é, então nós vamos chegar aos 100%, se hoje, todos que estiverem acompanhando agora, a canção nova, eu estou falando agora, com quem experimentou, a graça, ninguém ajuda, aquilo que não conhece, não ajuda, é ilusão achar que ajuda, até digo para você, se você não conhece canção nova, conheça primeiro, tá, a gente só ajuda, aquilo que a gente conhece, mas agora, quem conhece, precisa agir, o que que eu posso fazer, Val, quem é sócio, já sabe, tá de cor, já sabe, palavras que curam, tem boleto, pra quem é sócio, né, tem o calendário, eu fui no Ceará, eu achava, Tânia, que esse calendário aqui, não é calendário, tem ano que chama calendário, né, eu fiquei com isso na cabeça, é o carnê, eu achava que isso aqui não era importante não, falei, nossa, o clube está enviando mais um boleto, mais um papel, mas a dona Gracinha lá do Ceará falou pra mim, ô Paula, é o único jeito de eu ajudar, porque na minha casa é difícil chegar o correio, então vocês enviaram no início do ano isso pra mim, e eu ajudo o ano inteiro, quase assim, então, se você sócio não recebeu o boleto, tem o carnê, Ah, eu não recebi o carnê nem o boleto, mas quero ajudar, contas.cancionove.com, você vai pegar o número da conta, e vai poder fazer uma transferência, Val, tem mais jeito? Quem não é sócio? Quem não é sócio, você pode fazer a sua doação através dos aplicativos da Canção Nova, já baixou no seu smartphone algum aplicativo da Canção Nova? Lá imediato, você tem a opção de doar através do cartão de crédito também, sabia disso? Ah, Val, então eu vou por lá? Pode, pode ir lá, que aí a sua contribuição chega até nós, Nesse fim de semana, nós tivemos mais de 400 novos sócios, Graças a Deus! Nós tivemos aí 79 fofurices, um beijo para algumas que eu encontrei por aqui nesse fim de semana, mas eu quero convocar, somar esses 400, com os mais de 500 da semana passada, os novos sócios desse mês de abril, vamos lá? Acesse contas.cancionova.com, é sério minha gente, são dois dias, a gente vai te motivando, mas a gente tem que chamar para responsabilidade, né? São dois dias, então quero contar com você, quem é sócio tem o boleto? Não tem outro caminho, se esse é mais fácil para você, fidelidade no boleto, quem não é sócio, não tem o boleto, não tem o carnê, procure fazer uma transferência, eu indico a transferência, porque daí você não precisa sair nem de casa, nem do trabalho, mas você vai passar perto de alguma agência bancária, então acesse também lá no contas.cancionova.com, tem as informações de contas da Fundação João Paulo II, é força tarefa, e a gente não pode ser negligente, se a gente não fizer a nossa parte, não vai chegar ao 100%, então vamos lá. De maneira nenhuma, bancada, você telespectador, vamos pegar a inspiração da historinha que o Alexandre trouxe, hoje é o dia, hoje e amanhã é o dia da sopa de pedra, todo mundo vai trazer um pouquinho, vai dar um codimento nessa sopa, para a gente poder chegar, porque é maravilhoso o 100%, imagina a festa que nós vamos fazer aqui, você também que é uma canção nova, é o dia da sopa de pedra, hoje e amanhã. Eu tenho uma dica também, você que está em casa pode também adquirir, está muita gente procurando, me encontra e fala assim, eu quero o terço das duas cruzes, cadê a medalha das duas cruzes, não é? Sim, eu já fui visitar o site da Canção Nova, loja.cancionova.com, e teve um dia aqui que nós conseguimos distribuir mais de 5 mil medalhas, as pessoas, você que não conhece essa graça, que nós estamos recebendo, uma visita de Deus, nós estamos recebendo com essa inspiração da medalha das duas cruzes, mas todo dia tem falado aqui, e nós temos sido testemunhas, então a gente não pode guardar para nós, queria que você visitasse o site da Canção Nova, loja.cancionova, lá tem o terço, tem a pulseira, tem a pulseira, tem o terço com gargantilha, tem o jeito que você quiser. Tem que pesquisar, duas cruzes, aí aparece várias cruzes. Duas cruzes, sai um monte de coisa lá, tá? E está vindo mais coisa aí também, que eu estou vendo. Mas queria dar a dica que, Alexandre, esse mês de abril, nós estamos no mês de abril ainda, né gente? Isso, abril. A cabeça já começa, né? Já estamos quase no margem já. É mês do livro, então o Davi está colocando a categoria de livros com até 45% de desconto. É um jeito de ajudar também. Como esse nosso amigo fisioterapeuta, não é? Você pode adquirir os materiais de evangelização, vai te ajudar, e ajudar tantos, né? Tem sobre família, sobre esperança, sobre oração, para lutar, para não desistir, sobre ansiedade, tem tudo. Tem até para estudar a Bíblia ali, a Bíblia no meio, o dia a dia do Padre Jonas. Paulo, eu queria falar uma coisa aqui, muito importante, isso que vocês estão falando, dos livros, uma forma também de ajudar, e eu quero deixar essa dica, porque eu vivi isso com a Rosinice no final de semana, lá em Apucarana. Nós levamos o material de evangelização lá, só que esgotou rapidinho, porque como é avião, não dá para levar muita coisa. Dá para levar tudo, né? Então acabou. E aí, como é que faz? Graças de Deus, tinha ali o porta a porta. Ah! Tinha o porta a porta. E aí nós pegamos o contato do porta a porta lá de Apucarana, passamos para os que estavam presentes o telefone, e a pessoa já foi ligando, pedindo para a pessoa. Então é uma forma de você ajudar também. Ajudar pedindo, adquirindo material pelo porta a porta. está aqui, acesse aí, a Val já ensinou, uma vez a gente foi no site do porta a porta, e descobriu, é assim, você coloca o nome da sua cidade, aparece o nome e o telefone. De todos. Olha que beleza. Aqui em Cachoeira, eu fiquei surpresa com a quantidade de evangelizador porta a porta que tem. É muitos. Porta a porta, vamos trabalhar bastante nesses dois dias aqui. cancional.com. Aliás, eles estão recebendo na sua casa uma cartinha. Se você não recebeu o porta a porta, liga aí para a gente que tem que chegar uma cartinha para você. Tem que chegar. Tem uma cartinha aí, tá bom? Mas se não, pode ligar que a gente conversa. Porta a porta. 12, 3, 8, 6, 26, 0. 24%. Dá, dá, dá. Vamos lá? Dá? Dá, dá. Opa, dá. Só pão de pedra, só pão de pedra. Só pão de pedra. Só pão de pedra. Vai dar certo, gente. Valeu, Tânia. Uma benção. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Sempre maravilhoso estar aqui. Bom demais, né? O Val, acabou 100% a Paula Guimarães. Acabou só o sorrindo. Vai ter mais agora. Tem sim. Amanhã a gente vai chegar com boas notícias. Então hoje é motivação geral para a gente caprichar para alcançarmos o 100%. Vamos lá. Valeu, Alexandre. Valeu, gente. Um abraço. É isso aí. Palavrasquecuram.cancional.com Tá a dica aí para vocês também. Boa. Foi bom demais, equipe. Ficarmos juntos aqui no Sorrindo para a Vida. Continue com a programação aí que você acredita e patrocina. A gente encerra aqui. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.